Boa noite, seja bem-vindo para mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC TV, a TV que conecta o Rio Grande. Nosso assunto essa noite é um assunto pra lá de polêmico, pra lá de controverso. Nós vamos discutir essa noite a descriminalização do uso de drogas. A maconha, por exemplo, se for liberada, vai resolver um problema social, um problema de saúde ou vai estimular o consumo e trazer os problemas de aumento da violência a partir do estímulo ao tráfico? Afinal de contas, a experiência do Uruguai nos traz quais lições, até que ponto nós podemos considerar que o que está acontecendo lá pode repercutir aqui caso essa discussão em torno da descriminalização avance aqui no Brasil. É por isso que nós temos aqui no nosso estúdio hoje quatro pessoas que têm muito a falar sobre esse assunto porque se debruçam sobre ele todos os dias. São pessoas diretamente ligadas ao sistema da justiça e que certamente nos darão luzes sobre esse assunto que ainda há muito o que explorar. Estão conosco essa noite o advogado criminalista Daniel Rossato, o promotor de justiça Eugênio Paz Amorim, o advogado criminalista Rodrigo Schmidt da Silva e a advogada e integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB RS, Rita de Cássia Fonseca, que também tem experiência na segurança pública por ter sido capitã da Brigada Militar. Você aí em casa, você aí no seu carro, com o seu smartphone, também tem que participar sim. Você pode participar através da internet, pelo facebook.com.br rdctvdigital ou então pelo whatsapp, pelo código de área 51 998159990. Mande aí a sua argumentação, a sua pergunta, a sua colocação, que a gente coloca na mesa aqui para você também ser um participante do programa. E eu já abro o debate dirigindo a questão primordial para o promotor Eugênio Amorim. Afinal de contas, do seu olhar, o senhor aí com essa experiência vasta de júri, que tem um contato com a criminalidade há muito tempo e todo santo dia, qual é a sua avaliação sobre os riscos ou os benefícios de liberação do uso das drogas, no caso, a maconha? Boa noite a todos, boa noite aos colegas de debate, boa noite aos telespectadores, a toda a nossa equipe aqui hoje de apoio, a ti, a Zeredo. Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre sou o primeiro a falar, é como no tribunal do júri, mas é assim mesmo que tem que ser feito. Antiguidade oposta, como diz. Bom, eu estava analisando aqui a chamada. Na verdade, descriminalizar o uso, a conduta do usuário, não vejo nenhuma necessidade, porque ele, embora seja previsto como crime aqui no artigo 28 da legislação, o sujeito não vai preso. É quase como uma pena administrativa. E são medidas interessantes, inclusive, como comparecimento a curso educativo, advertência, bom, advertência esqueça. Prestação de serviço à comunidade, são medidas que são importantes na recuperação do usuário. Deixar de aplicar essas medidas que não são de privação da liberdade, só vai estimular o uso, não tem nenhuma dúvida disso. E quando você estimula o uso, você estimula a venda. Agora, analisando a chamada, quando falou da experiência do Uruguai, eu lembro que no Uruguai foram mais além. No Uruguai se regulou a venda da maconha, em especial, a pretexto de que isso dificultaria o traficante, o tráfico. E hoje nós temos visto que as informações que vêm do Uruguai, elas não são boas. Há poucos dias, o Hugo de Leon, que foi aqui jogador do Grêmio há muito tempo, um sujeito intelectualizado, um sujeito politicamente muito bem informado. De Uruguai. Deu um depoimento, que é um depoimento que eu tenho ouvido de outros uruguais, e não por posição ideológica, de que as coisas pioraram lá, especialmente no aspecto do aumento daquela criminalidade que gira ao entorno do tráfico de drogas. Então, e para completar ainda, eu diria que toda vez que se me apresenta essa questão, eu me socorro dos psiquiatras, que eu penso que são os verdadeiros especialistas a respeito dessa matéria. Não conheço um psiquiatra que diga que nós temos que regular, por exemplo, a venda da maconha. Até porque a gente vê, até gostaria de trazer aqui uns dados, que eu pensei de uma matéria especial, uma série de matérias especiais feitas pelo jornal Zero Hora, através daquele grupo de investigação lá, que tem jornalistas muito competentes, pessoal muito experiente, fez uma matéria muito extensa no Uruguai, ouviram autoridades, ouviram muitas fontes qualificadas, e eles constataram que nessa matéria, os números que são, inclusive, referendados pelo próprio governo uruguai, autoridades de segurança, enfim, e do lado de cá também, né? Diz que houve o maior crescimento de assassinatos entre os países que partilham fronteira com o Brasil. Comparando o ano passado, o ano passado foram 382 homicídios, 35% a mais que no ano anterior, né? E os policiais brasileiros, ainda segundo a matéria, têm batido o recorde de apreensão de droga que está indo para o Uruguai. Ou seja, abasteceu o mercado que o governo tentou regulamentar ele, ser o coordenador, mas não conseguiu, da conta da demanda, e essa demanda está vindo aonde? Do crime organizado, especialmente o nosso, que está atravessando a fronteira, e com isso estão se vindo todos aqueles outros crimes. Há várias outras informações aqui, mas essa matéria aqui de Zero Hora, realmente ela é muito elucidativa sobre o que aconteceu no Uruguai, né? Você veja que, se procurarmos no YouTube, o telespectador pode procurar, existe um vídeo do Pablo Escobar Gaviria, Pablo Emílio Escobar Gaviria, nós sabemos quem é, traficante colombiano que matou 5 mil pessoas, mandou matar, defendendo, quando tentou ingressar na carreira política, a liberação da venda de drogas. Isso é que ele diz lá em causa própria. Se era bom para ele, é que me parece que isso pode mascarar a outra parte, porque como é que nós vamos liberar? Não sei se eu estou falando demais, já estou antecipando. Se eu liberar a venda de maconha, está bem. E o crack? E a cocaína? E a maconha para menores? E a quantidade? No Uruguai pode adquirir X, e se o cara quer fumar mais um pouco? Quer dizer, é muito complicada essa equação. Não sei se os outros debatedores... Até porque os especialistas da área médica, principalmente, e também os policiais, sempre dizem que a maconha, que aparentemente é aquela, digamos, entre aspas, a mais inocente das drogas, é a chamada porta de entrada. É isso aí. Começa por ali o encaminhamento para outros tipos de consumo de drogas mais pesadas. Mas eu queria ouvir aqui dos nossos advogados criminalistas, então, qual é a visão que vocês têm sobre isso, dessa perspectiva, aqui para o nosso cenário? Boa noite a todos. Com relação ao que o doutor Eugênio falou, eu acho muito importante a gente entender que, realmente, a gente pontuar alguns setores. Nós estamos num caminho de endurecimento da legislação. A eleição do presidente Bolsonaro, que é nosso presidente, será nosso presidente por quatro anos, ele não é uma eleição que pretende legalizar drogas. A gente não tem essa premissa. Vamos ter esse primeiro ponto que a gente tem que destacar, que eu acho que é importante a gente ter essa visão. Mas nós, como especialistas ou não, mas temos em tese um ponto de fala, de que a gente atua na área criminal, ou então na área de família, com problemas gerados pelas drogas, podemos continuar debatendo. E nesse ponto, eu sempre gosto de dizer que, para que a gente entenda o futuro, a gente tem que olhar para o passado. A gente olhou para o passado, e olhando para o passado, a gente vê Al Capone. Ela era uma legislação proibicionista, extremamente proibicionista, que não funcionou. A questão da lei seca, né? A proibição de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Exatamente, a proibição de bebidas alcoólicas. Perfeito. E ali não funcionou. Uma, se legalizou, se liberou a venda, se num primeiro momento evidente que houve um abuso do uso, porque houve a legalização, as pessoas viram aquilo como um novo, houve um abuso, e depois procurou-se trazer novos elementos de controle, veja, não proibição, mas controle da forma de se usar. Na experiência uruguaia, que é a da chamada, é só a minha opinião, é a opinião que eu tenho com relação à experiência uruguaia, o problema está em dois pontos. O limite do uso, e evidente, aqui eu não quero dizer que as pessoas usem a quanto quiser, tem que sair fumando e fazer o que quiser. Não, eu acho que temos que ter um controle, é evidente. E o ponto principal é um cadastro de maconheiros. Nós não temos um cadastro de bêbados, um cadastro de fumantes, que são outras drogas, que são legalizadas, e aqui ninguém está fazendo um debate para que se criminalize essas drogas. Não, eu acho que nós temos que ter, na maconha, também uma forma de se trabalhar como foi o cigarro. Há poucos anos atrás, pouco eu digo, um pouco mais de poucos, o cigarro era algo charmoso, as pessoas fumavam, entravam em tribunais, entravam em aviões, fumando, era algo charmoso. Hoje não se tem todo esse charme, esse glamour pelo cigarro, porque foi se criando um debate, se demonstrando que o uso do cigarro não é tão benéfico assim, não é tão charmoso assim, na verdade ele deixa a pessoa com cheiro ruim. Acho que está diminuindo, né? É, exatamente isso. Então, é por um debate, por uma criação de discussão sobre o cigarro. Não se proibiu ele, se discutiu. Olha, cigarro faz mal. Cigarro faz mal mesmo. E eu acho que a maconha, nós trazendo ela para essa mesma forma de controle, de debate, criando a partir dos impostos que ela pode vir a gerar sistema de saúde melhor, nós vamos ser também uma forma de tratar o maconheiro de uma forma melhor. Aquele que faz uso excessivo da maconha de uma forma melhor, porque estaremos salifando, estaremos ganhando sobre esse produto e então conseguiremos trabalhar melhor a repressão às demais drogas, porque entendo eu que certa parte desse dinheiro deva ir para a segurança pública e também para a saúde. Esta é a minha opinião. Evidente, volto a dizer, hoje o Brasil não caminha nesse sentido. Ele caminha num sentido proibicionista com o nosso presidente, com o nosso ministro Moro. Mas a gente tem que de qualquer maneira vir debatendo ela para que quando pudermos dar este passo, talvez ou achar uma outra solução que possa ser até melhor. Ninguém aqui é dono da verdade, não estou dizendo que essa é a verdade, é só a minha opinião sobre o caso. Agora, até para a gente retomar ainda a questão do Uruguai, que é a nossa experiência mais concreta, é onde a gente pode se balizar, já que falas, por exemplo, nós tivéssemos condições de controlar o fornecimento, o uso, enfim, ter um monitoramento, disso para então, a partir daí, ter ações melhores até para tratar quem tem problemas, enfim, ter um controle melhor da situação, o que aconteceu no Uruguai, a gente está vendo aqui, é que na verdade o governo não conseguiu estabelecer o controle porque não atendeu a demanda, e essa demanda está sendo suprida por quem? Por quem vem do crime organizado, ou seja, ou realmente controla, e se é que existem parâmetros para isso, por enquanto não se tem, existem várias experiências, mundo afora, mas cada uma com suas peculiaridades, suas falhas, e acho que não tem nenhum exemplo de sucesso ainda, que nos permita avaliar. Tudo que é novo sempre vai vir com falhas, um carro quando é novo, os primeiros modelos, às vezes, em grande parte, às vezes, vem com algum problema. Mas na Holanda não é novo e falhou. Aí eu vejo que a Holanda era muito liberal, e aí ela vem dando uma controlada, ela vem dando uma regulamentada. Quem tem ido à Holanda tem dito coisas horrorosas, eu digo no boca a boca, não que eu ouço. Nunca fui à Holanda. Nunca fui à Holanda, posso concordar, mas eu acho que na Holanda, aí é o ponto contrário ao Uruguai. Eu acho que a legalização do Uruguai, da venda, ela foi muito controlada. E tudo que é demais, acredito que... Desculpa eu te apartar, mas a gente é do Júlio que está com o estômago. Não tem problema, doutor. Olha só que interessante, eu estava pensando, porque quando eu fui à Europa, primeira vez agora faz dois anos, fui em Lua de Mel, nunca fui. Olha o que me deu, vai, vai a Roma, que é um espetáculo. Eu adoro Roma. Eu vou citar Roma, e até Paris antes da invasão bárbara agora. Em Roma e na Itália, a venda de maconha é proibida e não tem criminalidade. Então o problema da criminalidade associada ao tráfico, a meu ver, ele não decorre da proibição que estimularia o consumo, eu acho um absurdo isso, ele decorre da impunidade geral. Porque lá é proibido. Na Indonésia, imagina, eu nunca quero ir na Indonésia, porque eu tenho medo de alguém botar uma maconha na minha bolsa, e aí eu não volto nunca mais. Então assim, o debate é amplo, né? Eu acho que todos os fatores englobam também, não só um. Eu acho que a questão da punição é um dos fatores que a gente tem que entender, que também gera mais criminalidade, mas nós temos outros fatores. E aí sim, eu acredito que a proibição gera um pouco mais criminalidade. Porque, eu vou dar um exemplo aqui que está no meu meio, que é o que eu posso dar de melhor. Mas só aqui, né? É isso que eu disse. A proibição no resto do mundo não gera criminalidade. Nos Estados Unidos, eu acho que gera. Nós temos 2.3 milhões de pessoas presas, a fronteira onde mais se passa drogas... Mas aí tem que ver proporcionalmente os números. A população dos desorganizados é muito grande. 400 milhões? O do Brasil é 200 e nós temos 700? Nós prendemos menos que eles. Se fosse o dobro, seria 1.4 milhão e nós não temos isso. Porque eles pulem, né? Talvez sim. É, o sistema, sem dúvida nenhuma, é muito mais rigoroso. Não só o sistema judicial, mas o controle policial. O fato é que eles têm 10% dos nossos homicídios. E andam armados a revelir. É um outro ponto que vem também com o pacote Bolsonaro que vem sendo debatido, que é a questão das armas. Mas eu acho que... Mas eu não quero atrapalhar. Vocês me acusam aqui de falar demais. Eu estou acostumado com o D.C. Rossato, mas a gente faz júri. É, mas eu acho que... Sempre é alto nível. Sempre é alto nível. Estamos aqui os dois polarizando um pouco, mas assim... Eles nos olhando. Vem coisa forte. O pessoal começa a gente estar recém aquecendo. Os dois tomaram conta. Estão recém aquecendo. Eu acho que assim, se tu pegar... Professor. Professor de Direito, escritor de livros e advogado. O rapaz tem múltiplas facetas, ganha dinheiro em todas as três. Onde é que ele ganha menos dinheiro? O traficante é na maconha. Obviamente, cocaína é muito mais rentável, arma é muito mais rentável. É evidente. Mas, no caso do professor, ele ganha menos dinheiro onde? É evidente que é na advocacia. Basta ver pelos advogados, como eu. Mas assim, como professor, ele ganha dinheiro. Como doutrinador, ele ganha dinheiro. Como advogado, ele ganha dinheiro. Se tirar somente a advocacia dele, usando que é a advocacia onde ele menos ganha dinheiro, ele perde poder econômico. Mesma coisa vai funcionar, creio eu, para tráfico. Se tirar a maconha do traficante, é evidente, de uma forma organizada, que a gente consiga suprir a necessidade de maconha do Brasil. tu tira deles uma fração grande, pequena. Eu não sei te dizer porque não sou traficante, não conheço traficantes que vendam e fazem essas coisas. Mas, o que eu posso dizer é que uma porcentagem a gente vai tirar. Mas esse teu exemplo me dá um bom argumento. Porque se o advogado, doutrinador e professor perde uma parcela deixando de advogar, ele continua dando aula e doutrinando. O traficante perde a maconha, mas continua vendendo o crack e a cocaína no mercado da droga e a violência continua. Mas diminui. Mas diminui. Porque diminui o poder econômico dele. E aí nós estamos indo num caminho que... E circulando como empresário. Pois então, eu queria exatamente levar a palavra para ti agora então, Rita, que também tem essa experiência na segurança pública, por ter sido oficial da Brigada Militar, então teve contato direto com a realidade do crime. Eu me calei porque o meu ponto de vista muda um pouco da área jurídica. Eu como mulher, fui professora, fui militar e atuo na área de direito de família, eu acabo recebendo a consequência da liberação da droga, que é o usuário. A dificuldade que nós temos hoje de encontrar uma clínica aqui, estadual, pública, para que esse usuário pare de usar droga. Nós temos famílias inteiras desmanteladas. Eu faço parte de um grupo que desde os 18 anos a gente trabalha tentando fazer com que o fumante pare de fumar. Mas ele sente força em fumar devido à mídia, devido a outros setores. Faz três anos que eu faço parte de um grupo que procura manter, trabalhar o problema do álcool não na direção. Então, o que eu visualizo? Se a droga for liberada, nós teremos também esse mesmo problema. Ah, é liberado, por que eu não posso usar? Entendeu? E hoje nós sabemos que um pai, uma mãe, um professor, propriamente um juiz, um professor, nós não temos mais aquele, ninguém mais tem medo ou receio ou respeito que dê a palavra que der nem para um religioso. E os argumentos vão terminando. E nós teremos assim, eu sempre pergunto quando algo quer ser liberado no Brasil, a quem interessa? A quem interessa no Brasil a liberação da maconha? Ou seja, as consequências são claras. E é por isso que eu lhe pergunto, pela experiência que a senhora teve também na área de segurança pública. O impacto que a senhora pode ver atuando como policial da questão do tráfico e mesmo entre aquelas pessoas, agorizada nova que não está exatamente mais avançada no tráfico, mas que começa a ter os primeiros contatos com a droga, a maneira como ela evoluiu evolui muito rapidamente para o estado de degradação. Com certeza, com certeza, sem dúvida alguma. Espero que alguns telespectadores me ajudem, mas isso realmente é visível que o menino que começa a ter liberdade e contato com drogas dentro da escola, ele acaba usando outras drogas e não tendo dinheiro para suprir esse seu vício, ele cai no crime. Rodrigo, tua visão como criminalista. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas. Eu sou um homem antigo e tenho o hábito sempre de primeiras damas, então eu queria muito te ouvir e depois me manifestar. e, claro, também, como disse, o posto, a antiguidade, o colega sabe muito mais que eu, então eu tenho mais que ouvir e aprender. Mas eu, quando eu escuto algumas coisas, eu fico refletindo no problema que foi proposto. Qual é o problema que foi proposto? O problema, por exemplo, no Uruguai, o que aconteceu de errado? Nós temos no Uruguai uma estatização da droga. Hoje, o que nós vemos é uma estatização praticamente em tudo. Nós vemos o Estado interferindo na vida do cidadão como se o cidadão não tivesse condição alguma de entender e de discernir o que é bom ou ruim para si. Eu quero deixar claro uma coisa, até porque meus filhos estão me assistindo. Eu sou contrário a qualquer droga e por opção minha. Eu sequer tomo uma gota de álcool há mais de 10 anos. Eu sou um careta convicto em todos os aspectos. Não uso droga nenhuma, lícita ou ilícita. E o que eu vejo hoje de problema está em aspectos legais. Como o doutor Amorim colocou de forma muito inteligente, peculiar nele, os usuários não são punidos. Os traficantes são punidos como se cometessem um crime hediondo. A prostituta não é punida. A pessoa que explora a prostituição comete um crime grave. Nós temos nesse país um desequilíbrio muitas vezes de observação sobre aspectos legais, sobre ingerência da lei, sobre a vida humana, que me assusta porque nós vemos os legisladores brilhantes decidindo a nossa vida dizendo o que nós podemos e o que não podemos fazer, o que nós devemos ou não devemos fazer como se isso fosse alguma solução e o que nós vemos na verdade não é. A proibição dizem assim, aonde deu certo a legalização? E eu pergunto, aonde deu certo a proibição? Aonde não existe droga? As drogas mais caras do mundo hoje são exatamente onde tem o maior rigor do Estado. É impressionante, mas nós temos máfia chinesa altamente rica, nós temos traficantes que arriscam a vida como o doutor disse lá na Indonésia, por quê? Porque dá dinheiro. E se dá dinheiro é exatamente por quê? Porque existe uma procura. hoje nós temos alguns aspectos que tem que ser levado em consideração quando nós falamos em legalização de drogas. O aspecto que nem o doutor disse, o aspecto psiquiátrico. Nenhum psiquiatra vai ser a favor de legalizar droga alguma, seja o álcool, seja o cigarro, todas as drogas são nefastas, todas fazem mal. Mas umas são criminalizadas, outras não. e quando o Estado interfere e estatiza e ele quer oferecer, como aconteceu no Uruguai, ele não supra a demanda e automaticamente mistura a droga lícita com a ilícita e o descontrole aumenta. A questão da quantidade hoje, dizer a tal quantidade serve como tráfico, é absurdamente real. Eu tive casos, por exemplo, de um cidadão que estava dirigindo um caminhão, deixou o caminhão para carregar, colocaram cacos de vidro, carga de caco de vidro, quando ele foi levar tinha duas toneladas de droga. Depois descobriram através dos telefones que os traficantes estavam enrolando o caminhoneiro para que ele levasse enquanto ele saía para o almoço carregaram a droga e ele acabou sendo absolvido porque pegaram o telefone dos outros. E nós tivemos aí, conhecidamente, na mídia, pessoas que guardavam pedras de crack na boca, cuspiam no chão e os usuários iam pegar a droga e eles eram sempre pegos em pequena quantidade e esses eram traficantes. Então, nós temos que levar em consideração não é necessariamente esse tipo de situação na minha forma de ver. Na minha forma de ver hoje, a droga que existe, a droga legal e a droga ilegal. a droga legal hoje, ela tem uma remuneração para o Estado que permite que as pessoas que usam essa droga sejam tratadas pelo dinheiro delas mesmas. Por exemplo, se quiser tomar cachaça e tiver uma cirrose, quando for para o posto de saúde, o dinheiro que vai ser usado é o teu, é o do teu consumo. Ano passado, nós tivemos na Petrobras uma desvalorização absurda e a Ambev passou a ser a maior empresa do nosso país e a que mais dá impostos. Nós tivemos impostos da Souza Cruz que também está entre uma das maiores empresas que arrecada e são drogas. E esse dinheiro é bom para o Estado ou é ruim para o Estado? Se for colocar na ponta do lápis, eu acho que dá lucro. E hoje, o sistema da ilegalidade dá lucro para quem? Como disse a colega, a quem interessa essa ilegalidade e esse lucro fica na mão Não, perguntou a quem interessa a legalidade. Exatamente. E eu coloco o contrário. E eu coloco o contrário. Eu coloco a quem interessa manter a ilegalidade por quê? Porque exatamente os traficantes lucram com essa ilegalidade, sim. Nós sabemos que há um lucro para eles. É muito mais lucrativo hoje comprar um quilo de cocaína na Colômbia a dois mil reais e vender na Europa a vinte mil do que produzir uma carteira de cigarro, fazer uma plantação onde tem que recolher imposto e depois colocar no varejo. Então, é por isso que hoje nós vemos traficantes com fortunas exorbitantes e um Estado que não consegue pagar o policial militar que está lá com o seu salário parcelado. Onde o Estado não tem dinheiro para o tráfico não falta. E quando a gente vê que esse dinheiro ele não troca de mãos nem que seja um pouco dele a guerra é financeira. Nós acabamos perdendo essa guerra. E nós estamos perdendo essa guerra e nós não estamos enxergando. O tráfico, a repressão cada vez aumenta e enxuga gelo. Porque hoje se prende, se mata o traficante e a facção já tem alguém para colocar no lugar. O doutor Amorim sabe disso há muitos anos prendendo, conseguindo prisões no júri, mas nenhuma facção deixou de existir. Por quê? Porque sempre está pronto o próximo no posto. E sempre tem consumo. E sempre tem consumo. E o consumo nunca reduziu com a repressão. Por mais repressão que se faça, porque não há repressão sobre o consumo efetivamente. Exatamente. E também não há sobre o tráfico. Exatamente. E nem sobre o tráfico. Pelo menos institucionalmente tem. Se é efetivo ou não é outra história. Agora sobre o consumo, sobre o cidadão comum, digamos assim, que vai lá comprar sua marmãe. E a questão do dinheiro. A gente sabe que é muito difícil chegar nos barões do tráfico. Mas não dá para dizer que o problema do Estado atrasar o PM, do Estado não ter dinheiro vai ser resolvido taxando a venda de drogas. Resolvido não, mas amenizado. Mas não é esse o caminho. Concordo. O caminho é acabar com a corrupção, é acabar com a mordomia. Também, também. Uma coisa não exclui a outra, doutor. Com todo o respeito, uma coisa não exclui a outra. Antes de liberar a droga, eu acabo com a corrupção. E eu prefiro... Eu não preciso liberar a droga. E eu prefiro... Me desculpe, mas usar como argumento para liberar a droga que esse dinheiro vai vir para o Estado... E eu prefiro que o dinheiro seja cobrado o imposto da maconha do que o imposto do pão e do leite. Mas e como é que vai se controlar? Isso vai eliminar a estrutura do crime? Como é que vai se administrar isso? A legalização não impede... Como é que vai se tomar esse leão? Perigoso... E eu perguntava isso para a colega antes do início do debate. Quem é mais perigoso e quem é mais rico? Lauquinchon ou Fernandinho Iberamar? Muita gente nem sabe quem é Lauquinchon. Lauquinchon teve uma CPI onde ele foi considerado o maior contrabandista do país. Naquelas lojas lá em São Paulo. 25 de março. Alguém vê pelo lucro do contrabando no álcool, pelo lucro do contrabando no cigarro, alguém vê pessoas se matando por bocas de contrabando? Não. Por quê? Porque o lucro é menor. Infinitamente menor. Agora, esses crimes também sempre têm algum tipo de relacionamento. Nenhuma modalidade de crime... Claro, vocês são criminalistas sabem muito mais do que eu. Agora, nenhuma grande organização criminosa lá vive só daquilo. Dificilmente os crimes não estão vinculados. O tráfico está relacionado com o roubo de carros, está relacionado com o tráfico de armas, está relacionado com o contrabando. Quer dizer, um alimenta o outro e a gente tem uma teia. Agora, como lidar com tudo isso? Se lidar e atacar puramente uma delas enfraquece as demais ou elas se retroalimentam? Quer dizer, a coisa é... Mas eu não tenho dúvida que o tráfico... Desculpa, eu não tenho dúvida que o tráfico é o maior financiador de todos os crimes. Ah, não. Eu acho que isso ninguém... Não é isso. Não é isso. Eu queria ouvir, doutora Rita, mas eu me permito, eu anotei uma rola inteira aqui. Só uma provocação, eu vou dirigir a senhora. Sim. Olha só, a questão do Uruguai passa por aí. Está bem, eu libero. Tá? O usuário vai lá comprar. Não sei em que quantidade. Quem é que é usuário hoje? Em grande parte. Gente sem qualificação profissional. Gente que não tem emprego. Até porque é viciado. Como é que ele vai comprar droga? Você sabe? Assaltando, roubando, matando. Não é isso? Outro aspecto. Pelo meu trabalho, eu ando muito na Andradas, na Rua da Praia. E eu passo, eu não tenho cara de que vou comprar celular direto com uma pessoa desconhecida e me oferece do início ao fim da voluntária, do fim ao fim da Andradas. Ouro, vendendo ouro, comprando ouro. O Brasil, a gente sabe que tudo que entra no Brasil é taxado. Eu tenho certeza que a droga legal vai ser tão cara que as pessoas vão continuar buscando a ilegal lá no centro de Porto Alegre na cara de todo mundo. E aí, tudo que dizem que a droga ilegal não sabe realmente o que é colocado dentro dessa droga. Se ela realmente tem só a maconha, se tem esterco de cavalo. Vamos complicar um pouquinho mais? Entendeu? O brasileiro gosta de usar. Vamos complicar um pouquinho mais? E os menores? Sim. Vamos comprar onde? Na farmácia? Vamos lá. Doutora, mas aí... Ou seja, vai continuar menores, vai continuar droga de menor qualidade, vai continuar droga mais barata. Continuará com todas elas. Tudo isso vai continuar. Mas nós vamos diminuir? E vai continuar a violência. Como não contra a violência. E eu estou esperando ouvir como é que o usuário sem qualificação vai comprar droga sem cometer crime. Os senhores têm a resposta para isso. Vamos lá. Nós temos um exemplo no Uruguai e nós temos um outro exemplo que deu, a princípio, bastante certo, que é o exemplo de Portugal. Portugal tratou a droga como um problema de saúde e também como uma solução financeira. Parifou bastante. A droga... Hoje em dia nós temos no Brasil esse discurso de que vai comprar uma barata lá no centro. É. Vai existir as pessoas que vão comprar, sim. Mas vão existir pessoas que vão comprar a droga mais pura, vão comprar a cerveja mais cara no botique de cerveja e não tomam mais a Brahma. As pessoas hoje gostam de tomar a cerveja mais cara. Porque a qualidade é melhor e tal. O brasileiro também já notou que qualidade, preço também é qualidade. Então não dá para se dizer assim, ah, o preço vai só no barato. É, vai ter uma parcela da população que vai no barato. Não tem como fugir disso. Uma parcela de 90%, doutor. Porque nós somos exceção no Brasil. Eu não sei se é 90%. Eu não tenho como fazer essa dimensão porque hoje não existe um estudo sobre isso. E a legalização é uma forma de fazer esse estudo. penso eu. Obviamente, respeitando qualquer posicionamento diverso. Mas penso eu que a legalização da venda, ela é uma forma de estudo também do consumo. Tá bom o debate? Tá ótimo. Entendeu? Desculpa, doutor Rodrigo, por que o senhor não bebe? Eu sempre tomo meu vinho no fim de semana e não é com moderação. E eu faço a minha cerveja. Eu vou lhe dizer por que eu bebo. Depois o senhor me diz por que o senhor não bebe. Eu bebo, sabe por quê? Porque não é proibido. Se fosse, eu não bebia. Não, e sabe por que eu não bebo? Porque eu tenho a capacidade de discernir o que é bom ou ruim pra mim. Parabéns. Não precisa que ninguém me proíba de nada. Pra mim precisa. Pois é. mas eu tenho certeza que não precisa. E eu acho que eu sou a maioria. O senhor é um homem superior. Não, eu tenho certeza, doutor, que não precisa. Até porque, se fosse proibido e o senhor quisesse beber, o senhor beberia. a propósito, quando é que inventaram a maconha que eu caí? Há 12 mil anos atrás. Há 12 mil anos atrás, aonde? Lá na caverna. Em que proporção? Ah, aí que vem toda a... Eu sei que até as caravelas de Cristóvão Colombo era feita com uma maconha. O que acontece com eles... Agora eu achei que a senhora ia me ajudar e me atrapalhou. Mas veja só que interessante. Mas tudo bem. Vamos ser honestos no debate. Eu também gosto muito. A senhora sabe, então, onde é que inventaram a cerveja e o vinho, né? Não foi no Egito. Como dizem. Foi na Mesopotâmia. Isso. 6 mil anos antes de Cristo. Não foi na caverna, né? Não dá pra fazer essa comparação com o álcool. O álcool é socialmente aceito. Mas é esse o problema. E eu também acho que o álcool tem que ser controlado. Eu não. Pra ser coerente. Não impedido, mas controlado porque ele é socialmente aceito. E a maconha não deveria ser controlada, então? Não. Porque... Pra ser socialmente aceito? O efeito de um pro outro tem se mostrado muito mais danoso. E a maconha abre a porta pra cocaína, pra heroína, pro crack. Eu bebo o meu trago. Eu sou promotor há mais de 30 anos. E o meu trago não abriu porta pra outras drogas. Pois é. Mas a questão é a seguinte. Muitas pessoas que usam a droga, elas... A porta de entrada é justamente o álcool. Não tem essa comprovação. Não, mas deixa eu lhe dar... Não faça isso com os cachaceiros. Não, não, não. Mas deixa eu lhe dar... Nem negro no boteco agora, metendo a sua cachaça. Vai dar uma pedrada na televisão. Deixa eu lhe dar um dado de vida que a gente vê que muitas pessoas, e a doutora aqui pode me... até me dizer se eu estou errado, mas a maioria das pessoas que entram nas drogas ilícitas entram na rebeldia adolescente. Sim. E a rebeldia adolescente, ela é estimulada com a proibição. Porque tudo que é proibido para o adolescente é mais gostoso. E a proibição começa no cigarro e no álcool. Por quê? Porque aquela garotada... Aquela garotada... Na verdade, a maioria dos adolescentes não usa droga e não bebe álcool porque é proibido. O senhor está lidando com uma minoria. As pessoas que entram nesse mundo... Tem muito por aí que não fumam maconha, doutor. Elas geralmente não entram pela mão do traficante. Não tem esse estudo. Não é o traficante que ofereceu para aquele que nunca usou. Mas depois dessa afirmação, vai parecer que os nossos filhos são todos maconheiros. Todo mundo que é jovem é rebelde, doutor. Não, mas tem o rebelde que se junta com o grupinho para fazer coisa errada e que é onde começa... Que não é a maioria. Então, não tem nada a ver com a proibição. A maioria começa exatamente a isso. Tem a ver com a rebeldia dele. A maioria começa por aí. Mas e nas comunidades carentes, por exemplo, onde já é uma outra realidade social, onde tem toda a imposição do tráfico, a questão da rebeldia, entendo eu, não sou... Vou dizer de novo, não sou nenhum especialista, mas minha experiência de jornalista me traz um pouco isso. A vivência, a imposição do meio ali, ela é outra. A agorizada já de uma condição social um pouco melhor, claro, essa questão da rebeldia é da história do mundo. Agora, a imposição do ambiente ali socialmente mais debilitado, onde o tráfico é mais forte, aquela agorizada já tem aquela coisa da droga como uma imposição... São recortados. Além do recortado, mas antes disso, a droga já não... Ela já é socialmente aceita. É, de certa forma, sim. Mas azelenta. Ela é uma regra, na verdade. Desculpe, assim, ó. De novo, eu vou seguir a tua observação. Nós não temos esse estudo. Nós temos muito achismo na situação. A quantidade de acadêmicos, de humanas, filhos de boas famílias, com dinheiro, que fumam, adoram fumar sua maconha, acham isso normal, ela é muito grande. Não me parece que se possa dizer que se usa mais droga na favela do que no Moinhos de Vento. Não, não. E esses meninos do Moinhos de Vento, então? Onde eles compram hoje a maconha? Numa boca de fumo. Eu acho que a pergunta não está aí. Esses que têm condição de comprar num supermercado, eles fariam a opção de se arriscar numa boca de fumo? E dar o dinheiro para o traficante? Ou eles preferiam mil vezes ir num supermercado, gastar um pouquinho mais, mas ir tranquilo e fumar o seu baseado? Depende de muitos fatores. Ah, mas eu tenho certeza... Da quantidade que ele poderia se preferir. Eu tenho certeza que muitos desses fariam essa opção. E se nós conseguíssemos salvar uma vida com isso, eu já ficaria satisfeito. Porque hoje o que nós vemos é que não existe uma overdose de maconha. Mas existe gente morrendo por causa de bala perdida. Se o senhor me disser que eu não sei o azeredo, se o senhor me disser que eu posso tomar uma garrafa de vinho por mês no supermercado, eu vou comprar as outras três que eu tomo por mês na boca de vinho. Não dá para fazer essa análise. Mas exatamente esse é o primeiro ponto que foi trazido aqui. Eu acho que a questão vai além. O primeiro ponto que a gente tem que é regulamentar. De que forma? Bom, esse é um outro ponto. Vamos debater, então, a possibilidade de regulamentação? Vamos debater. Estamos fazendo isso aqui. Vamos criar elementos para criar um novo mecanismo de controle da maconha. Não pela proibição e sim pela regulamentação. Vamos regulamentar. O Estado vai ser o fornecedor, como é no Uruguai. Penso eu que não é a melhor maneira. Posso ter um novo mecanismo, um novo meio. Ah, por empresas como é nos Estados Unidos e em alguns estados. Pronto. Respondeu a pergunta dela. Quem interessa? As empresas. Podem interessar as empresas. O capitalismo. Exato. Selvagem. Perfeito. Quer ganhar dinheiro com a saúde pública. Não, mas ele vai retribuir a saúde pública, como é o cigarro, como é o álcool. Ele é tarifado. Ele é tarifado e aí dá dinheiro. Esse discurso de achar desculpa os empresários que empresário é anjinho, nós não teríamos o problema de Belo Horizonte. Não, ninguém está achando que empresário é anjinho. O empresário, nem sempre por ser regularizada, ele não quer dizer que ele vai te proteger o produto certo. A Sousa Cruz não contesta a ação do cancerismo. Mas eu ainda, por pior que seja, por pior que seja um empresário, eu ainda prefiro um empresário do que um traficante. Eu li para alunos da vila, de escolas, o código penal e mostrei para eles que eles como usuário, eles não vão ser presos. O código penal já protege eles. Eles não podem vender. Entendeu? É entrar como mula. A nossa lei penal já é maravilhosa para o usuário. Só que ela não dá o respaldo da socialização, que eu não lhe respondi. De ter locais para que ele pare de usar. Entendeu? Ele passa a mão. Como é que eles fazem? Que foi a pergunta que o senhor me fez. E como é que eles vão fazer? Nunca está errado. Obrigada. Como é que eles vão fazer? Vão fazer dessa forma mesmo, como eles têm feito. Os usuários hoje, a maioria, não é roubando que eles pagam a droga, é trabalhando para o tráfico. É. É sendo recrutados pelo crime e pela ilegalidade da droga. Geralmente, o vapor é um usuário. Sim. Isso, no caso, eu vou... É muito... Eu acho que... Esse monte de assalto a carro para vender, para o cara receptar, para fumar maconha, para consumir cocaína. Não é sempre, doutor. Não, e também muito essa legião de zumbis aí que são pessoas do crack, né? Que é uma grata em toda. Que fazem qualquer coisa por uma pedra de cinco. Sem cabeça. Evidente, e inclusive, eles até, esses mesmo que praticam pequenos furtos para conseguir a droga, muitos deles, o que fazem? Também vendem droga para poder abastecer o seu vício. Mas a pergunta é assim. Nós vamos criar, então, uma forma de debate da maconha, que é a droga que a gente está debatendo aqui. E eu acho que ela é uma porta de entrada também para a legalização. Ela é a porta de entrada. Para as demais drogas. Ela é a droga menos nociva para nós, como sociedade, penso eu. Podendo vir estudos e opiniões contrárias, com certeza. mas com essa legalização da maconha, com a regulamentação dela, com a tarifação, e aí eu me faço valer do mecanismo de alguns estados americanos. Colorado, por exemplo. A indústria, e sim, é o empresário, da maconha, gerou milhões em impostos. Esses milhões de impostos podem gerar melhor sistema de saúde e também gerar mecanismos de debate do consumo de maconha, dos problemas da maconha. Conversávamos antes de começar o problema. O problema. O programa. Se eu botar um juiz na frente do usuário e dizer para ele não use mais maconha porque isso faz mal, o usuário vai olhar para o juiz e valeu. Isso aí vai usar de novo. Não existe, como a senhora falou, não existe mais aquela pessoa assim, o promotor de juiz justiça, o juiz, o advogado. Ah, meu pai. Essa é o meu pai. Não existe isso. É uma pessoa que por experiência de vida, por escolha do menor, por escolha do maior, ele dá um valor mais importante para a opinião daquela pessoa. Então nós vamos fazer um acordo aqui, doutor Rossato. Dois até, se o senhor quiser. O senhor dá a maconha para a Sousa Cruz. Pô, coitado da Sousa Cruz, desculpa eu, empresariado. Dá a maconha lá para a firma qual que é vender como é no Colorado, tá? Perfeito. Mas o cara que traficar por fora, que é o que vai acontecer no Brasil, ele vai ter a pena perpétua que tem no Colorado, tá bom? Aí a gente começa a conversar. É uma honesta conversa. Fechou o acordo. Aí é honesta conversa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não posso fechar... Porque lá é prisão perpétua. Eu não posso lhe dizer que fechamos esse acordo como lei para o Brasil porque eu não legisto. Mas eu posso lhe dizer que é um caminho para chegarmos. E nem cabe a prisão perpétua no Brasil por vedação constitucional. É, mas é um caminho a pensarmos. Uma pena mais grave, então... Só por que eu lhe fez essa pergunta? Porque assim, eu entendo, eu entendo. Porque dizem assim, o Brasil perdeu a guerra contra as drogas com esse modelo. Essa é a maior falácia do mundo. O nosso modelo não funciona. Nós não punimos os traficantes. Quem trabalha na vara do júri vê que o cara entra com droga. Ele entra num dia e sai no outro. O judiciário solta todo mundo. Toda hora. Pega o cara no final do dia seis da manhã, doutora. Ah, ele tem poucas drogas, mas ele tem um monte de dinheirinho miúdo. E aí o juiz muito inteligentemente ele é usuário. Claro que não é. Ele terminou a venda dele. Ele está só com a férias. A complacência com que o judiciário trata o traficante hoje no Brasil não é a lei. o judiciário em geral ela é impressionante e ela fomenta mais tráfego. Isso eu vejo na prática. Por favor. Eu acho que a experiência que nós temos como lei penal ela não vem funcionando por aplicação da lei penal. Perfeito. Mas eu acho que se aplicarmos a lei penal de forma lisa o tempo inteiro teremos um outro problema. E aí nós vamos esbarrar num outro problema é vaga em presídio. Nós temos um problema muito maior de dinheiro. Não, vai em presídio ou é só construir presídio? É só construir presídio? Mas o Estado não tem dinheiro nem para pagar os funcionários? Não, só presídio. Estupiram o contratamento dos dependentes também. Só um minuto. Eu sou membro do Conselho Nacional de Política e Penitenciária. O FUNPEM devolve dinheiro todos os anos. Nós temos dinheiro para construir presídios. Nós não tínhamos interesse com governos que ideologicamente fomentavam o crime. Isso acabou no Brasil. Pode ter certeza em um ou dois anos vai ter presídio construído. Porque o paradigma mudou. O paradigma mudou. Mesmo que nós tenhamos presídios construídos, nós sabemos hoje que a deficiência vai muito além disso. Eu tenho alguns dados que eu venho me debatendo já faz algum tempo. Quando nós falamos em segurança pública e combate às drogas, nós temos que ter noção que nosso país é um país continental. Eu vou falar no Rio Grande do Sul e depois eu vou falar sobre uma experiência que eu tive há duas semanas atrás na fronteira com a Colômbia quando eu estive no Amazonas. nós aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma massa carcerária de aproximadamente 40 mil presos. Nós temos uma força de segurança pública com policiais militares somados com os policiais civis em atividades de rua que é metade disso. E agentes penitenciários aproximadamente uns 5 mil. Então, nós temos uma defasagem muito grande para poder reprimir quem está lá. E nós temos aí aproximadamente se não me falha a memória 50 mil mandados para cumprir na rua. No Rio Grande do Sul? É, não é isso? Parece que são esses os dados que me passaram. Eu tenho os números nacionais. Ótimo. 500 mil. 500 mil, perdão. Mas acho que aqui no Rio Grande do Sul é em torno de... 700 mil condenados que o pessoal desonestamente diz que são 700 mil presos. São 300. Então, assim, nós temos uma força de segurança muito aquém do que nós temos hoje, que nós temos aí uma cifra negra, que nós temos aproximadamente inquéritos que vem à justiça e que vem com algum indiciamento que pode se tornar um processo na proporção aí de 1 para cada 10 ou 15. Então, é um absurdo. Eu estive agora, por exemplo, na fronteira lá com a Colômbia e me deparei, eu fui lá para... Eu tinha um cliente meu com um avião para o garimpo que estava com combustível lá para levar para o garimpo e foi apreendido que não podia estar carregando combustível. Muito bem. O piloto foi solto, o avião foi liberado, mas para isso eu tive que conversar com o delegado lá. Cheguei lá, eram três policiais para cuidar de 3 mil hectares de fronteira com o avião passando por cima da cabeça deles todos os dias. Para chegar na cidade, para sair de Tefé e ir até Japorá é dois dias de barco. Só que o barco não chega lá porque foi derrubado por piratas com ponto 50 e isso não sai em lugar nenhum. Não é noticiado em lugar nenhum. A nossa fronteira hoje não tem como nós impedirmos o acesso e nós vemos agora a Operação Flak que saiu essa semana aí com um traficante com 50 aviões fazendo voo todos os dias. Então, hoje o que nós temos é uma fortuna na mão do tráfico e um Estado pobre. E eu me pergunto como eles adquiriram, como eles amealharam essa fortuna? Será que nós realmente não podemos fazer com que esse dinheiro, uma parte desse dinheiro porque existe esse consumo e esse consumo não é impedido pela segurança pública? Não tem como impedir. Será que pegando uma parte desse dinheiro e voltando contra eles não é mais produtivo do que o que nós estamos fazendo hoje em termos de segurança pública? Mas como fazer isso na prática? Como o Estado pode assumir institucionalmente é o que o Uruguai tentou fazer, mas vamos ficar aqui. Eu não acredito no Estado. Pois é, enfim, mas como é que então pode-se tentar normatizar isso? Vamos liberar a droga, o determinado tipo de droga que comprovadamente faz mal. É uma coisa nociva para o cidadão. Não vamos nem falar da questão dos efeitos deletérios, do tráfico, o quanto ela faz mal clinicamente, digamos assim. A atividade hoje do cigarro e do álcool é o exemplo que deve servir para as outras drogas, no caso aqui que estamos falando da maconha. Exatamente da mesma forma que é tratado o cigarro, da mesma forma que é tratado o álcool, deve ser tratada a maconha. Por quê? Porque é uma droga tão nociva quanto as outras ou menos até. Não sei. Até sei. Nós estudamos medicina legal e nós lembramos, por exemplo, que a embriaguez é dividida em três fases e três fases que são caracterizadas por animais. É o macaco, o leão e o porco. Eu me lembro disso, ficou marcado. O álcool traz essa agressividade na pessoa como uma característica que é ensinada lá na medicina legal. Alguns não ficam, mas é uma característica muitas vezes da gente ver que o bêbado tem muito bêbado que fica. Eu nunca soube de alguém que estivesse sob efeito de maconha que tenha tido alteração de consciência a ponto de se tornar violenta em função da maconha. Então, em termos de segurança pública, me preocupa muito menos a maconha do que o álcool. Mas aí não é a questão da maconha encaminhar para as outras drogas? que aí volta aquilo que não encaminha para as outras drogas. Ele está mal informado. Se ele for no centro psiquiátrico, a maconha em algumas pessoas abre a esquizofrenia, abre doenças psiquiatras muito graves e que aí a pessoa, não pelo uso, fica muito agressiva, quebra uma casa inteira. Pode. Então, a situação é que... E muito mais proporções que o álcool. Sim, infelizmente. Isso é ciência. Mas eu tenho dois pontos em que eu queria... Questões de dados. Primeiro é a questão dos 300 mil presos. Há um estudo, é um site fornecido com dados dos países, né? Prison Studies, é um site de estudos de prisões no mundo inteiro. Eu não me lembro o nome do site agora. Onde diz que o Brasil teria isso em 2000 e 13, 14, foi quando eu me formei, eu escrevi o meu TCC exatamente sobre isso e não quero aqui dizer por que escrevi isso sem mais que os outros. Não, é só porque eu pesquisei isso que já teríamos naquela época 550 mil presos. Eu me basei naquele estudo nesses dados que dizem que o Brasil sim teria já mais de 500 mil presos. Que seriam desses 500 mil presos... Isso é baseado nos dados do governo. Mas são dados com base nos dados do governo? Isso aí tem ONG na jogada. É, eu... Esse aqui é o problema, me desculpa. Eu acabo sempre aqui trazendo as pessoas me acusando e levando para a ideologia. O pessoal que saqueou o país, que roubou a Petrobras, é o mesmo pessoal da ideologia de que bandido é vítima e que tem que liberar droga, da ideologia que destrói a sociedade, que diminui o tecido social. O Brasil foi vítima disso por muito tempo. E esse discurso, claro que não dos senhores, por favor. Até porque eu não me fio nessa coisa. Claro, claro, eles dão o direito, o debate é em alto nível. Mas, e essa discussão muitas vezes ela é fomentada não por pessoas honestas como os senhores dois, mas por pessoas que querem, na verdade, é acabar com o tecido social. Isso aí é cartilha, isso é coisa que se explica por ideologia, por filosofia, por política, muito antes do direito e até da própria psiquiatria. E eu ainda coloco um ponto a mais, a educação. A minha educação, estou com 53 anos, a educação que eu tive com 7, 6 anos, não é a mesma. Mesmo nos nossos colégios particulares, que estão fazendo com que muitas vezes os nossos filhos sejam somente copiadores e decoradores. Nós temos que criar pessoas que pensem, pessoas que vão ser líderes. E não, mas nada que ainda fica, de repente, com uma maconha, com álcool, com outras coisas que vão deixar ela, a céfala, ser monitorada por pessoas com uma índole. Quer ver uma coisa, doutor? Concordam, doutores? Essa discussão de que a proibição estimula ou não estimula, olha só uma coisa que eu vou levantar aqui. Eu fui adolescente, criança, nos anos 70, onde as coisas eram muito rigorosas. Eu nunca fumei maconha. Fui beber depois de adulto. Somos dois, doutor. Fui beber com 21. Porque era proibido. Aí você dizer, ah, hoje é proibido e aumentou o consumo de drogas. É proibido? De fato, é proibido ou é estimulado? Legalmente é proibido. Ah, mas está com um beck. Rossato, querido, eu sou um frequentador do estádio Beira Rio. Eu da Arena. Já é o terceiro? Eu da Arena. Mas vamos unir aqui, Grêmio Internacional. A gente foi tronto com esse risco. Exatamente. Já é o terceiro jogo em que eu, maluco, atenção telespectador, se o senhor for fumar maconha no Beira Rio, na social, atrás da goleira do gigantinho, eu vou tomar a sua maconha e vou lhe prender se o senhor reagir. Já fiz isso em três jogos. Todo mundo fica rindo. Ai, que legal, o cara está fumando maconha. Quer dizer, não tem proibição. A proibição é uma falácia. A lei não pune a quem usa. A sociedade está tolerando. A proibição é legal. O camarada fuma ali onde era o Baronda, na Capão da Canoa, os caras passam fumando maconha, assoprando pra cima. Então, que proibição que estimula? Não há proibição. Não, a proibição é legal. Não há proibição. A proibição é legal. Ah, sim. Fática. Advertência? É. Prestação de serviço? Fática. Então, vamos concordar nesse ponto. A proibição legal que nós temos... Bota a prender o usuário pra ver se vai aumentar o consumo. Bota cinco anos de cadeia e vê se o camarada vai fumar na rua como eles fumam hoje. Mas aí nós vamos ter um... Não, mas o que eu quero dizer é que a proibição não estimula. Porque se eu proibir seriamente e disser cinco anos pro seu azeredo que tá fumando maconha no Baronda, ele não vai fumar mais. Ele vai fumar bem escondidinho. Então, não tem proibição. Aí eu acho que eu vou me basear um pouco em um escritor já mais antigo que é o Becaria. Tenho certeza que o senhor não gosta muito dele. Adoro. Era a favor da pena de morte. O senhor sabia que ele era a favor da pena de morte? Porque a maioria que fala dele não sabe. Não, mas é todo demais. O que ele diz? O que ele nos diz? Se o senhor gosta ele é melhor ainda. Melhor ainda. O que ele nos diz? Cesare Becaria. Cesare Becaria. É o Cesare que eu gosto. Nem todos os Cesarees eu gosto. Eu também não. Vamos lá. O que ele nos diz? Ele nos diz que não é a possibilidade de uma pena imensa que faz com que a pessoa não cometa o crime. Mas a certeza de uma pequena pena resolve. Não precisávamos de 15 anos de pena. Ele não disse isso. Ele disse... Ele disse não uma pequena pena, uma pena suficiente. Não, perfeito. Perfeito. que não é a prestação de serviço acomodado. Não, não, não. Não assusta ninguém. Concordo. Foi o que eu disse no início. Foi o que eu disse no início. Nunca vi problema no tamanho da pena só na execução dela. Não, o que eu vou lhe dizer, foi o que eu disse no início. É evidente botar o rapaz na frente do juízo e dizer, olha, não usa mais essa maconha aí. Tá bom, doutora. Quando saíram ali pra rua, o cara vai fumar de novo. O senhor sabe, sabe, Azeleta, doutora Rita, doutor, o que isso faz em Porto Alegre audiências coletivas, vejam que escárnio, que piada, a que papel a justiça se submete. Você bota 20, 30 maconheiros ali, pra fazer a demoração. Fazem amor, bicho, só. Aí o juiz, atenção, não fume maconha porque faz mal pros senhores. Pode ir embora, passa os outros 30. Que isso? Sabe que... Aí não vencemos a luta contra as drogas. É claro que não, tratando desse jeito, de brincadeira, ninguém leva a sério a justiça penal em relação à droga. Por isso... Nem o traficante, nem o usuário. Por isso que eu vou agora fazer então um intervalo antes que tu continues. Claro, sem problema. Porque eu preciso fazer esse intervalo e a gente retoma em seguidinha daqui a pouquinho e nós já voltamos. Não saia daí, hein? Cruzando as Conversas está de volta e nós estamos discutindo essa noite a polêmica da descriminalização do uso de drogas. Ou seja, a possibilidade, existe essa hipótese disso acontecer aqui. Temos o exemplo no Uruguai com as consequências que ainda estão sendo estudadas. Nós estamos aqui debatendo com quatro pessoas que conhecem muito bem esse assunto. que estão conosco aqui essa noite o advogado criminalista Daniel Rossato, o promotor de justiça Eugênio Paes Amorim, o advogado criminalista Rodrigo Schmidt da Silva e a advogada e integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Rita de Cássia, que também foi capitã da Brigada Militar há alguns anos atrás. Eu, antes de passar de novo a palavra para vocês, eu quero agora passar a palavra para os nossos internautas e telespectadores que estão mandando aí essas opiniões. Muita gente está participando do programa pela internet, que o pessoal está vendo aí na tela, mas o pessoal que manda por WhatsApp, eu vou ler aqui também, tá? Eu vou começar com a opinião do Enrico Rotter, que diz o seguinte, o que aumentou no Uruguai foi o crime entre gangues estrangeiros e dominicanos, cubanos matando entre si. O crime organizado ganha muito dinheiro com a venda da maconha, enxugar gelo. A lei está autorizando o uso recreativo. Psiquiatra não tem interesse em não medicar o seu paciente. Ele receita muito mais drogas com o mesmo nome, tá já preta, promotor. Acho que foi dirigida para ti, Amorim. café, álcool, remédios com receitas são drogas. A Grazielli diz o seguinte, sou contra a legalização, mas digamos que seja liberada, pergunto aos participantes da mesa. Como fica a saúde mental dos usuários? Neste mês de fevereiro, saiu um importante artigo na mais importante revista de psiquiatria, que confirma o aumento de psicoses, depressão e suicídio nos adultos que fizeram uso de cannabis, maconha, durante a adolescência. O Rogério Zimmermann diz o seguinte, Enfim, as opiniões são muito diversas. Aqui tem uma colocação muito longa, eu vou tentar resumir aqui. O perigo de descriminalizar e legalizar drogas é escancarar ainda mais a porta de entrada por onde mais e mais jovens ingressarão num caminho quase sem volta e iminente. A consequência da legalização da maconha, aumento do consumo e do número de usuários independentes, crescimento de doenças psiquiátricas, aumento de número de internações clínicas e hospitais, aumento do custo com despesas, enfim, uma série de coisas. Ou seja, saem as pessoas se manifestando. O assunto realmente gera debate. Quem é que me mandou mensagem? Quem mandou mensagem aqui foi a... Deixa eu te dizer aqui. Por isso eu conheço. Graziele. Graziele. Ah, Graziele. Exatamente. Fez uma colocaçãozinha aí. Enfim. Como eu dizia no começo do debate, hoje o Brasil tem esse viés. 70%, 80% das mensagens eram contrários à legalização. E o Brasil hoje, com eleição do nosso presidente, ele tem esse viés. A gente tem que entender isso. hoje o debate que eu vejo do nosso ponto de vista de que a legalização poderia melhorar, ele é duro, ele é penoso, porque a gente tem que debater algo que não é o posicionamento do brasileiro em geral. Como durante muitos anos foi um debate muito duro para quem dizia que penalizar mais era a solução. Tenho certeza que o doutor Amorim durante os anos de governo do PT passou por isso. e diz hoje aqui que sim, houve esse problema, eu não tenho esse estudo. Mas hoje nós sabemos porque o PT não queria penalizar mais, né? Bom, doutor. Eu só gostaria de dizer assim que... Mas então nenhum partido vai querer, doutor. Nessa nenhum partido vai querer, doutor. Mas quem tinha a batuta era o PT. Essa pessoa que botou excremento, de repente, foi por causa do que eu conversei, é que eu escuto muitas pessoas que falam a favor da maconha que se ela fosse legalizada ela seria feita em laboratórios, com selos de qualidade e que tem muita gente. Então foi nesse aspecto. Eu não estou de maneira nenhuma dizendo que tem excremento, não tem. Eu estou dizendo que há uma possibilidade dela ser vendida lá atrás de uma garagem e ela não ser tão limpa, pura, não sei como diz. Então não seria... Eu gostaria de me colocar para essa pessoa. E como não é hoje, né? A maconha é uma erva que a gente praticamente não produz aqui. Nós temos no Nordeste brasileiro, nós temos plantações de maconha, mas aqui no Sul a maioria da maconha vem do Paraguai, todos sabem disso. O maior fornecedor de maconha do mundo é o Paraguai. Exato. E ela vem para cá em caminhões e para não apodrecer é misturado amoníaco, né? Então as pessoas fumam amoníaco. E o maior fornecedor de maconha do Brasil é o Gaúcho. Agora eu não tenho dúvida que se fosse produzido aqui, as pessoas não estariam fumando amoníaco. No mínimo isso. Esse maior fornecedor de maconha do Brasil, o Gaúcho, vai agora na junta comercial. Pronto. Isso está tudo resolvido para pagar seus impostos. Ou será uma outra empresa. Não esse rapaz, uma outra empresa. Eu me lembro do filme do... E ele vai pagar um quarto do que ele ganha, sendo que ele está acostumado a não pagar? Deixa eu ler aqui. O Pablo Escobar queria... Vocês lembram do filme da... Não, mas o Pablo Escobar tinha pretensões políticas, doutor. Ele tinha... A questão dele era... Ele quis ser presidente. Ele quis ser presidente da República. E o Godfather. É outra história. É outra história. E o Mano Branco. Os traficantes em geral não querem. E a família Corleone. Que lá no... Lá no Godfather 3 regulamentaram toda a situação. Quando são políticos e têm pretensões políticas, eles querem a legalização porque eles querem arrebanhar politicamente pessoas por seus interesses. E por que ele queria ser político? Os traficantes... Para fazer o bem para a comunidade? Os traficantes em geral querem a ilegalidade. O Pablo Escobar queria ser político por quê? Não tenho dúvida. Aspirações pessoais? Não sei. Tem que ligar para ele. Para ganhar mais força, para traficar, para vender a droga, ganhar dinheiro. Ele viveu sempre assim, era um psicopata. Ele era um vaidoso. Ele era um vaidoso. Ele caiu por ser vaidoso. Não tem limite. Porque quando ele entrou para a política foi quando ele caiu. Não tem limite. Ele ganhava muito dinheiro e não precisava da política. Ele entrou para a política para evitar a extradição. Do Escobar eu conheço. Eu acho que a questão do Escobar antes mesmo de se falar em extradição... Tanto que ele nunca foi extradiado. Ele já estava na política. Não, ele nunca foi extradiado. Só o Carlos Leder, o único que foi, está preso até hoje. Ele já estava na política inclusive fazendo presídio para ele mesmo. Mas vamos lá. Eu quero ler só mais algumas colocações aqui de telespectadores. Aliás, vou referir o nome de telespectadores das mensagens anteriores aqui. Fabiane Verlindo, parabéns à doutora Morinha, à doutora Rit. A Fabiane é advogada e filha do... E agora aqui eu tenho um outro advogado, o Alberto, que diz o seguinte. Boa noite. Parabéns aos participantes. O tema é importante e deve ser debatido entre a comunidade. Apenas lembrando ao doutor Amorim que o álcool é porta de entrada para outras drogas, sim. Inúmeras pesquisas demonstram e comprovam esse fato. Para chegar a esta conclusão, pesquisadores da Texas A&M University e da Universidade de Flórida ouviram 2.835 estudantes nos Estados Unidos e analisaram as respostas relacionadas ao uso de entorpecentes, ou seja, levando para o álcool. Isso é o que diz o Alberto. É bom fazer debate com o Google aberto, né? Eu posso aí, não Google, vai nação. Eu gosto... O Alberto, o bom é poder trazer as pessoas de casa para participar. O nosso Alberto, que nós reconhecemos era o direito de opinar, está redondamente enganado. Enfim, não tem nenhum fundamento isso aí. Imagina, eu já devia estar cheirando de cocaína há muito tempo, porque eu bebo desde os 22, 23, está com 53. Eu bebo desde os 21, mas eu só tenho 29, então não. Mas, doutor, tem tanto maconheiro que nunca usou outra coisa, doutor. Teve-se a fidelidade que eu tenho ao vinho. Exatamente. O senhor a cerveja, a artesanal. Tem muito maconheiro que não usa drama nenhum. Mas vamos trazer a maconha para um flagelo que a gente tem hoje aí, que é o tal do crack, né? Que é aquele súbido, súbido, súbido produto, que é baratinho, que qualquer um pega e tal. A maconha pode também ser um caminho, o cara quer o barato, o cara quer se divertir e tal, tal, tal. E vai, tal, acaba chegando de alguma maneira o tal do crack. O pode ser bem grande. Pode ser a maconha. Mas essa é a questão. Pode ser o LSD. Nós vamos liberar só a maconha? Aí já é bem mais caro. A nelveira é a única que a gente pode hoje pensar e liberar. Se pudermos discutir algo hoje, a nelveira é a maconha. Hoje nada. Aí daqui a mais de uns 20 anos, o crack causa tantas mortes quanto o álcool ou liberar o crack também. Veja, veja, veja. Se chegarmos em 20 anos e entendermos que a legalização da maconha foi algo produtivo, que a gente conseguiu com a legalização gerar benefício social e aí com a experiência da maconha, que é uma droga menos prejudicial, nós conseguirmos depois de anos chegar nessa conclusão... Menos prejudicial que o crack. Sim, sim, sim. Que o crack é cocaína, que o LSD, que essas drogas aí. mais pesadas. Mas se chegarmos a essa conclusão, ah, vamos conversar sobre outras. Podemos conversar como fizemos hoje da maconha. Podemos conversar. Mas o senhor me desculpe. Eu já disse que a pessoa mais lústica aqui é a doutora Rita. E ela fez essa observação no começo do programa. O Brasil já está no inferno. A proposta para melhorar é liberar a maconha. Nós queremos jogar gasolina no fogo? Não, não é possível. Doutor, o senhor mesmo já disse a maconha está liberada, as drogas estão liberadas. E é por isso que está assim. O que eu quero é a troca de mãos. O dinheiro passar daqui para cá. Mas não vai trocar de mãos. Se não vai passar todo, que passe um pouco. Mas, doutor, qualquer real que esteja na mão de um traficante, eu prefiro que não esteja lá. Mas quanto é esse dinheiro? Doutor, eu vou lhe dizer. A gente viu a Operação Flack agora só de aviões. Um traficante, o Cabeça Branca, que foi preso, eram 50 milhões de 2 milhões e meio de reais. Mas é claro que não. É evidente que não. Qual é o custo-benefício? Quem sabe, eu estanco a roubalheira no Brasil ao invés de liberar a maconha. Doutor, que seja um real. Se conseguimos estancar a roubalheira do Brasil, está resolvido. Não vamos estancar a roubalheira, não vamos estancar o tráfico de drogas. Infelizmente, o crime é um mal social. Ele acontece. Eu estou lembrando daquela história do sofá. Só um minutinho. Para ir para a mulher e vai trocar o sofá. E nós não vamos acabar com a corrupção. Então vamos fazer o seguinte, não vamos prender ninguém. Sabe a história do banho da criança? Não. A água está suja, joga a criança fora. Não. Mãe, nós temos que combater o tráfico. Desculpa, eu sou conservador. Combater o tráfico vigorosamente como nunca foi combatido. Depois, se não der certo, nós começamos a conversar. Mas a gente pode combater o tráfico sem deixar de enfrentar a hipocrisia que é o consumo social da droga. E sem dinheiro? Sim. Enfim, não. E sem dinheiro? Óbvio que tem sim, mas a gente tem que fazer. Mas investir o dinheiro só. Qual o dinheiro que nós vamos investir? Tem que ter políticas concretas para isso. Sim, mas qual o dinheiro que nós vamos investir hoje? Porque hoje o Estado que não paga ninguém. Qual o dinheiro que nós vamos investir no combate e que vai trazer benefício para a população? É isso que eu digo. Hoje eu não vejo aplicação de dinheiro nenhum na segurança pública que nos dê condições de ter um combate com a criminalidade com o poder financeiro que o tráfico hoje tem. Basta a gente ver o seguinte, quanto que o governo do Estado anterior investiu, não em custeio, mas investiu na segurança pública? Zero. Nem custeio. Mas nós não precisamos de segurança pública, gente. A polícia prende. Nós precisamos de escolas mais estruturadas. Não, tudo bem. Um professor respeitado, um professor com salário digno. Mas nós precisamos tudo isso com dinheiro. Eu gostaria que os telefonicadores me levantassem. Você refere ao governo do Estado anterior? Exato. Não, investiu bastante sim, eu digo, porque o estímulo nesse convívio foi muito investimento. Pode ser insuficiente. Não, não. O dinheiro que foi investido não ultrapassou o custeio. Ah, bom. Foi insuficiente, com certeza. Eu falo em investimento, porque nós temos um orçamento que tem um custo. Mas investimento é o que ultrapassa o custo. Nós não tivemos. Essa é a realidade do poder público do Brasil. Infelizmente é isso. E é isso que eu digo, uma guerra sem dinheiro é uma guerra que se perde. Mas eu vou me permitir dizer duas coisas. Uma, que vou estabelecer aqui um pequeno debate. A senhora não deve dizer que nós não precisamos de segurança pública, precisamos de educação. Nós precisamos das duas coisas. Exatamente. Não, quer dizer combater a nossa... Não, quer dizer aquela história porte de livros. Não, para aí. Educação é longo prazo. Se você não der o remédio da febre, o doente morre da febre. Nós precisamos das duas coisas. Exatamente. Eu acho até que a senhora concorda. Concordo. Talvez eu tenha entendido mal. O senhor, quando fala a questão da segurança, a polícia prende traficantes todos os dias. O doutor Rossato trabalha lá comigo na função dele ou na minha. eu hoje fiz o júri de um réu, você vai nas ocorrências dele, ele foi preso quatro, cinco vezes na boca de fumo, com bala clava, com colete, com drogas, traficando e usando. Ele é solto no outro dia, uma semana depois. Ele tem que cair no homicídio. O senhor sabe disso? Quem prende traficante hoje no Rio Grande do Sul, Ministério Público do Tribunal do Júri e o Tribunal do Júri. Não é nem o judiciário nem é o restante. Traficante cai no homicídio, porque hoje em dia a complacência com que a lei, a sociedade e o Poder Judiciário tratam o traficante é causa do aumento do traficante. Eu vou ter que fazer aqui uma... Eu tenho dados disso. Sim, não. Concordo com o senhor, eu acho que assim, a porcentagem de prisões no júri, nada é assim que para. Nada é assim que para. Ali, muitos traficantes caem ali presos, grandes traficantes, que não são presos E esse prende e solta dá dinheiro a muita gente. E esse grande traficante... Não só os traficantes. E esse grande traficante que por muitas vezes não é pego no tráfico de drogas porque não lida com a droga, ele está longe, mas numa escuta telefônica ou em algum momento se pega ele num homicídio. Perfeito. Concordo com o senhor. Mas existe um outro crime também que é muito importante hoje que vem prendendo bastante. Lavagem de dinheiro e a organização criminosa que normalmente está ligado a uma investigação que também cai num homicídio, que também cai em alguma outra coisa. Mas a lavagem de dinheiro e a organização criminosa tem prendido bastante. Bastante. O Al Capone no início do programa Al Capone foi prendido por sua negação de imposto. E só depois que o álcool foi liberado e que ele ficou pobre. Porque enquanto... Foi matante tempo depois. Enquanto o álcool era proibido, ele era um homem rico, matava, foi o maior gangster dos Estados Unidos e só quebrou depois que ele teve concorrência liberada pelas empresas, não pelo Estado, pelas empresas onde ele teve que realmente entrar num comércio legal. Aí sim, morreu pobre na cadeia. Exatamente. Está aí um bom exemplo de como pode um grande gangster acabar pobre através da legalização. Quando é que ele ficou pobre? Depois que ele ficou pobre. Depois da legalização do álcool. E onde é que ele estava quando legalizaram? Na cadeia. Não, não. Ele foi para a cadeia depois. Quanto tempo? Seis meses? Não, muito tempo depois. Ele foi muito tempo depois por causa dos impostos quando ele estava pobre porque não tinha dinheiro para pagar os impostos. Mas é outra realidade, é outra situação. Não dá para comparar aquela realidade de Chicago dos anos 30 com a realidade do Brasil de hoje. Eu concordo com a excelência. É que nós não vamos nunca chegar a um consenso a respeito da questão do álcool. Então deixa eu aproveitar e trazer mais um telespectador aqui que é o Vinícius Gelling. Diz o seguinte, a ideia de que o traficante é contrário à legalização é totalmente equivocada. Nos Estados Unidos, novamente, traficantes financiam grandes grupos de pressão para fazer lobby junto ao Congresso pela legalização das drogas. No Brasil, o lobby é financiado menos por dinheiro do que por ideologia. Ainda, quantos promotores já foram ameaçados por serem favoráveis à descriminalização? Já não podemos dizer o mesmo com relação aos juízes e promotores que combatem galhardamente o flagelo do século. Essa é a opinião do Vinícius Gelling. E o Rogério Silva diz o seguinte, estou olhando o debate sobre a liberação. Foi comentado que se liberasse a maconha eliminaria o traficante. Não me parece uma verdade. Senão, não haveria contrabando de cigarros uma vez que o mesmo é liberado. É que ninguém disse que vai excluir. Eu acho que, como é que é o nome dele? O Ricardo? O primeiro foi o Vinícius, agora é o Rogério Silva. O Rogério Silva que falou que se liberasse a maconha. Isso. Não, não vai extinguir o traficante, assim como não extinguiu o contrabandista de cigarro. O crime, infelizmente, eu vinha tentando falar, ele é um mal social, ele vai existir. Ele existe em tudo que é local, em todas as sociedades existe. Uma fração um pouco maior, um pouco menor por causa disso, por causa daquilo, por causa da educação, por causa... Isso são outras discussões, mas ele sempre vai existir. Infelizmente, a pessoa que infringe a lei, ela existe no nosso Estado. O que a gente tem que tentar é diminuir, trazer este nível a um número mais aceitável do que a gente tem hoje. Sabe por que eu estou rindo sozinho? Não é de ninguém aqui, é de mim mesmo. Porque eu estou pensando... Sabe aquela história do pronto? Falei? Depois eu vou falar, senhor telespectador. A nossa cultura é permissivista desde 1500. Tudo aqui... Ai, vai pegar 12 anos, que grave. O meu filho está nos Estados Unidos, no Arkansas. O sujeito encosta na mulher, roça, é estupro, 20 anos, cumpre os 20. Tudo para nós é grave. Vocês querem acabar com o tráfico de drogas? Meta 5 anos de cadeia no usuário. Acaba com o tráfico de drogas. Sinceramente, doutor, acho que nada acaba com o tráfico de drogas. Mas diminui. Eu acho que... Não... Fantasticamente. O cara não vai lá sabendo que ele vai tomar 5 anos no mundo. Esse é que é o ponto. Será que ele vai... O maconheiro sem vergonha vai preso. Não, esse é que é o ponto. O que nós estamos... Porque ele fomenta tudo, ele é o grande culpado. O que nós estamos pensando não é em solução... O grande culpado é o usuário. A solução... O usuário é bandido. A solução que a gente tenta... Me empolguei um pouquinho. Não, fique à vontade. A solução... É o hábito do júri. É. Eu sei como é que é. A solução não existe. A gente sempre vai pensar numa solução... Ela não existe. Minimizar. O que nós temos que pensar é redução de danos. Exato. E hoje, o que o doutor coloca com propriedade é que 90%, eu imagino, e o doutor pode dizer melhor que eu, que tem mais experiência do que eu em tribunal do júri, pode dizer tranquilamente, 90% estão envolvidos relacionados com o tráfico de drogas. No mínimo 90%. Estou errado, doutor? Não é. E o que mais me choca é a violência relacionada à droga, e essa violência, ela tem um fundamento. E esse fundamento é porque hoje o tráfico é uma atividade empresarial lucrativa que uma boca de fumo nunca vai à falência. Uma boca de fumo, ela só pode ter prejuízo se alguém invadir a boca e só pode aumentar o seu lucro se invadir outra. Então é uma atividade que... A violência judicial não tiver usuários. Não, mas aí é que nunca vai deixar de ter. Porque o traficante vai preso, o traficante vai preso e vai aparecer outro. Mas por que tem usuários? Porque esse trabalho não está sendo falado em escola, na igreja... Sinceramente, você acha que o usuário... Porque nós estamos aceitando como normal usar, queremos liberar. Sinceramente, o usuário vai ter em algum momento medo de cadeia quando a gente vê que o usuário hoje em dia está servindo de avião do tráfico correndo risco de morrer. Eles estão correndo risco de morrer. Porque eles estão servindo de aviãozinho do tráfico para sustentar o seu vício. Então, quando nós estamos com uma pessoa que chega num alto grau de vício e hoje nós temos uma epidemia, a pessoa não vai ter medo da cadeia. Sim, mas... Então, o que adianta ela não estar com cinco anos na cadeia? Se hoje, os maiores viciados nós temos é dentro da cadeia. Mas esse grau... A cadeia hoje é a maior boca de fumo que tem o presídio de central hoje. Esse grau, o que o senhor disse, mais um exemplo da impunidade. Esse grau que o senhor disse que ele chega, que ele não tem medo da morte, já é um grau avançado. Se eu punir ele com rigor cá no começo, ele não chega até esse estágio, diminui o consumo. Se punir no começo, se punir no começo, vai colocar dentro do presídio central, doutor? Posso contar uma história rápida? Voltamos a certeza da pena. Eu fui lá e disse para o rapaz ali atrás da goleira do Beira Rio, moço, apague seu cigarro de maconha, senão eu vou lhe prender. Nós não vamos, inclusive, ver o jogo. E ele apagou e eu disse, o senhor sabia que 63 mil pessoas, boa parte disso, morrem no Brasil porque o senhor está fumando essa maconha? É o melhor estilo Capitão Nascimento, que é uma verdade. Aí a guria do lado com o discurso que é passado a ela com 15 anos. O senhor sabia que o cigarro também mata gente de câncer de pulmão? Faça a meu favor. Enfim. Bom, gente, com essa história, vamos então terminar esse debate, pelo menos com esse tom um pouco mais leve, embora verdadeiro, que o senhor traz aqui agora. avisa lá, atrás da goleira do Gigantinho, não. Porque eu vou estar lá. E não. Vamos mudar de posição. E na arena não. Vamos lá para a população. É, vamos mudar de posição. Não, vamos deixar de fumar. E lá na arena, quando eu estou lá, eu tenho certeza, isso não acontece, porque eu nunca vi. Na arena não tem como impedir. Tá certo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui. Com certeza foram colocações que... Muito debate. Foram colocações muito procedentes. Esse é um assunto, obviamente, que a gente não tem como esgotar, não podemos ter essa pretensão. Mas, de qualquer maneira, os esclarecimentos de vocês aqui ajudaram muito a gente a pensar melhor sobre esse assunto. Vamos torcer para que as coisas sejam o rumo que tomem, sejam o rumo de um Brasil melhor. Eu agradeço a sua participação também, a sua audiência, e convido você para estar aqui amanhã novamente, 10h30 da noite, aqui na RDC TV, para mais um programa Cruzando as Conversas. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.